Bom dia! Voltando os vídeos de cara amassada nesse YouTube, minha gente, eu decidi que os vídeos de domingo vão ser sempre um pequeno vlog sobre tudo que aconteceu na minha viagem, tudo que aconteceu na minha vida na última semana, né? Na semana antes aí do domingo. E aí, tô começando hoje, que é uma quarta, só que eu precisava muito contar o dia de ontem pra vocês, então eu vou usar algumas imagens que eu fiz pro Instagram, pra contar. O Bradesco era Brasil, aí eu pedi a conta a mulher do Brasil. Eu acho que eu vou ter que praticar. Se liga na casa desse ser humano incrível, que é a Dona Maria. Ali tá a Kombi. Olha essa coisa fofa, gente. A mangueira que vamos utilizar em breve. Tem piscina. Lindo, 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 lindo. Sério, sou muito grata as pessoas que cruzam o meu caminho nessa Bahia. Meu Deus do céu. E aqui temos a melhor parte. Turiruriruri. Nossa, ter cozinha é muito bom. Esse aqui é bem grande. Todos têm televisão. Nossa, cozinha é legal. É, esse aqui é grande, é assim muito. Nessa rua onde eu tô, tô vendo a Tina lá atrás? Tem pousadinhas e alguns restaurantes e tal, tipo, aqui tem uma pizzaria. E aí, ai, mais uma pousada. E mais pousadas, 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 pousadas. Gente, os comércios são basicamente coisa pra comer. Uns lanches em vários mini-mercados, um do lado do outro. E essas lojas de artigo de verão, sabe? Boia e tarará. Bahia sendo Bahia, né? Eu vi uma cruz e vim atrás da igreja e tal. Só que a igreja tá em construção ainda, olha só. Enfim, que louco, né? Ainda não tem, tá em construção a igreja. Eu achava que todas as igrejas já eram antigas. Ah, então sou louca. Bom, e aí já que ontem eu acabei fazendo esse passeio super por aqui, né? E resolvendo essas coisas, tipo, lavar roupa e tudo mais. Ai, o que eu precisava fazer. Hoje a missão é ir pra Siribinha e conhecer lá, porque parece ser lindo demais. Então, bora começar o dia. Esse é o caminho pra chegar lá. Fazia tempo que Tina não vinha se aventurar. Vão umas estradas de terra. É isso. Ah, esse barulho batendo é porque eu esqueci de prender a tampa do fogão. Será que eu paro e prendo? Parar de fazer barulho? E prendi, melhorou. Agora sem barulho. Olha que lindo, gente. No caminho você passa por Poças, que é essa vilinha aqui. Que tá vendendo uma casa, gente. Eu vim pra comprar uma casa. Nossa, essas casas tudo iguais lá. Fofo. Achei fofo. Achei fofo. Ai. Caiu alguma coisa lá atrás. Mercadinho. Uma pousada. Olha, tem pousada. Nossa, que delícia. Uma escola. Escola municipal. Ai, gente. É grandinho. Tem até uma... Aqueles escritos que tem nas praias aqui na Bahia. Essas placas aí de chão. Letreiro, isso. Letreiro o nome. Tem até um letreiro de poças. Mas é uma vila de pescadores, sabe? Grandinha. Mas é uma vilinha de pescadores. Ai, 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 ai. Ai, gente. Eu tô muito na Bahia. Olha isso. É um letreiro todo colorido na frente de uma igreja azul e branca. Poucas coisas podem ser mais Bahia do que isso aqui. E chegamos. A estrada foi bem ruim, sim, tá? A gente não aguentou. Mas... Nossa. Ruim. Fofa. Cidadezinha fofa. Tudo as casas pra alugar. Tudo com plaquinha de aluga-se. Um depósito de bebida. Que é um negócio muito comum na Bahia e no Sul. Os seguidores do Sul, eu sei que não estão acostumados. Temos muitos depósitos de bebida na Bahia. Que é tipo um mercadinho só de bebida, né? E costuma ser mais barato. Ah, mais um letreiro e uma igreja azul com branco? Ah, mentira. Oi, Bahia. Bom, e aí aqui eu estacionei a Tina. Esqueci de filmar. Na volta eu filmo. Tá lá em cima. E vamos pegar o barquinho. Pra chegar em Barra de Ceribinho. E aí... Custa... 60 reais. Pra atravessar. Eu tô quase chorando. 60 reais. Mas vamos, né? Eu só consigo lembrar dos amigos baianos falando. As pessoas te cobram caro. Porque você tem cara de gringa. 60 reais e de volta. Mas é uma associação. Então não teve negociação. Tô pagando isso aí mesmo. Sofa, vai. Bom, daí eu cheguei aqui e o cara falou, ó, que hora você quer que eu venha te buscar? Aí eu falei assim, tu vai voltar pra lá pra depois dar a buscada? Ele, sim. Eu falei, não, faz isso não. Eu vou ficar aqui uma meia hora, 40 minutos. Só tirar umas fotos e tal. E tô indo. É uma vibe meio Rio Grande do Norte. Eu sei que tem vários outros pontos no Brasil. Mas eu acho que lá no Rio Grande do Norte é o mais famoso, né? Que tem essas barraquinhas assim dentro d'água e tal. É muito bonito, realmente. E pela quantidade de barraca, eu imagino que no final de semana lote muito. Lixo no chão, infelizmente. Ai, tem vários. Na volta eu passo catando. Nossa, não, peraí. Tem muitas. Olha o peixão ali. Ai. Duas. Três. Um. Quatro. É bastante vibes mangue seco, só que o mangue seco é mais bonito. Não digam que eu falo isso por aí. É mais bonito. E o lugar mais bonito segue sendo Baixia. Aqui é lindo também. Macanagem. Mas Baixia segue sendo o lugar mais bonito. Ai, tá estragando. Ai. Calma, deixa eu me filmar. Ui. Ai. Seu pé tá afundando. Ai. Ai. Achei que ia ser fácil atravessar daqui. Que louco. Tá acabando. Marigatura. Não, sério. É lindo. Bem bonito. Bem bonito. Vale a pena? Vale. Se tiver numa galera, quiser vir, ficar aí, ó. Uma tarde inteira nos quiosquinhos. Vale. Agora eu vou falar um negócio. Deve estar muito vendo, né? Mas eu queria falar um negócio. Que tipo assim. Tá me sentindo meio chata. Mas tirando o Baixio, já faz um tempo que o Nordeste tá parecendo um pouquinho mais do mesmo. Não me cancelem na internet. Mas eu cansei um pouco, assim. Vou entrar. Vou entrar. Vou entrar pro interior. Vou sair do litoral. Do país. Vou conhecer o sertão. Sei lá. E aí, é isso. O rio que tá tomando no mar. Eu amo o lugar de barra que chama, né? O rio encontrando o mar. Não sei porquê. Já estão... Sai. Vindo. Eu me recuso a explicar pra vocês porque eu tô pegando o segundo barco do dia. Eu me recuso. Ai, areia quente. Eu me recuso. Eu sempre tenho uma igreja. Eu me recuso. Eu me recuso. Eu me recuso. Eu me recuso. O que mais? Eu recuso. Aqui, é... Pra garantir sua segurança. Olha, olha. Entendi. Que outro bola, hein? Que outro bola. Eu botei. Eu recuso. E aí, eu recuso. Ele. Eu escuro. Bora testar o Iphone à prova d'água mais uma vez. Diz que essa água é doce. Todo mundo rezando por mim. Na internet deve ser uns sem conto. Pronto. É duas levantinhas deste tamanho, da marcha da Kombi mesmo. Não tem que ir embora do passeio de hoje. Não tem que ir embora do passeio de hoje. Não tem que ir embora do passeio de hoje. Agora tem que ir embora do passeio de hoje. Não tem que ir embora do passeio de hoje. A noite com o farol da moto desligado Só o céu estrelado E aí, como a areia aqui é muito fofa Tinha aqui pela beira d'água Então era só tipo o pneu passando assim Aquela aguinha rachando para os lados E brilhando com a luz das estrelas, sério Então era só o pneu passando Tchau, tchau. 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 Olha que coisa mais amadinha. Tudo coloridinho. Não vou achar algum lugar pra comer. E tá bem calmo, assim. Mas ele disse que o movimento no final de semana é grande. Então, aguardemos. Ó, aqui tem um restaurante. O Pescador. Hum, bonitinho. Aqui tem outro restaurante. Gente, ali segue a vilinha. Vamos até ali. E aqui, teoricamente, não é permitido carro. Tem uma placa ali atrás que diz isso, pelo menos. Então, fofo, né? Um monte de comércio bem praia, assim. Restaurante Maria Moqueca. Olha que fofura. Eu ia antes passando o carro do lixo. Lixo reciclável. É um triciclozinho, assim. Super bonitinho. Depois eu vou ver se eu mostro de novo pra vocês. Enfim, bora lá almoçar. E dá um pulinho na praia, eu acho, né? Eu tava resolvendo um monte de coisa dentro da Kombi. E eu acabo esquecendo de filmar. O pior é que eu já entendi que vocês gostam de ver. Mas eu esqueço de filmar. Tipo, eu tava lavando louça, limpando a coisa que cai pra baixo, né? O filtrinho lá. E essas coisas de rotina vocês gostam de ver, né? Mas eu ainda tô botando na minha cabeça, assim, o clique de filmar, sabe? Nesses dias, vendo o perfil do A Casa na Kombi, eles falaram o quanto, quando eles postam limpando a Kombi, dá engajamento e tal, que a galera curte ver. Eu sempre esqueço. Porque eu acho um negócio tão chato, sabe? Tirar, passar pano, botar tudo de volta, eba. Mas algum dia eu vou filmar. Eu costumo limpar ela os domingos. Só que esse domingo eu acho que não vai rolar. Porque as meninas vão estar aqui e tal. Vão embora essa segunda, a gente vai... Não vão querer limpar. Então semana que vem, segunda ou terça, provavelmente vai estar no vlog. Gostei bastante daqui, mas infelizmente não vai rolar, gente. Olha esses preços. E eles não fazem pra uma pessoa só. Olha, aqui os preços estão um pouco mais agradáveis. E eles fazem pra uma pessoa, por metade do preço. Ou seja, é aqui que ficaremos. Gente, esse lugar é muito fofo. Olha, e o restaurante também é fofo. Gente, um desabafo. É muito difícil criar conteúdo pro Instagram e pro YouTube dos mesmos rolês, sabe? Nossa Senhora. Nossa Senhora. Que dificuldade. Aqui, tá caminhando. Mareia fofa. Só dali até cá já cansei. E ainda tem que subir, ó. E vamos que vamos. A praia tá do lado de lá. Ô, Glória. Meu Deus, como cansa. Não deixa pra fazer isso. Depois de almoçar, de barriga cheia. Igual eu tô fazendo. Brasil. Tô cansada. Aqui, pensando sobre criar conteúdo, o desafio vai ser ter coragem de criar conteúdo nos dias que meus passeios são dates. Porque ser solteira é isso, né? Direto tem uns passeios assim, ah, cachoeira tal, praia tal, lagoa tal, que eu faço antiga. Ou, enfim, pela paquera do estilo antigo, né? Ao vivo. Mas que vira em dates. Aí como é que eu vou fazer? Pra criar conteúdo. Talvez não tenha sido uma boa ideia essa história de vlogar a semana. Pensando aqui. Ó, cheguei na praia. Olha as dunas. Que lindo. E a praia. E mais duas. Acho que eu nem mostrei onde estamos estacionadas, né? Mas é um estacionamento, ó. Ali tá a rampa que eu subi e desci pra vir pra praia. Tá vendo ali? E é um estacionamento, já tá vazio. Mas ele sabe que eu vou passar a noite aqui. Custa 15 reais. Você jogaria bebê gato no lixo? Não, claro que não. Tem gato lá no lixo 4 que minha mãe pegou pra... Tinham jogado gato no lixo? Não pode fazer isso, é muito feio, né? Aí nós pegou. E aí tá na sua casa agora. Aí nós colocamos no lixo de novo. Por quê? Não, no lixo não. Ah, tá. Na reciclagem. Vocês colocaram o gato na reciclagem? Uhum. Mas não é jogar no lixo de novo, não. Ah. É onde nós andamos assim, ó. Tem carro lá que a pessoa anda. Alguém tá cuidando dos gatos? Minha mãe. A sua geladeira é igual do meu tamanho, é essa? É. Minha geladeira. Mas também tem uma dessa geladeira. É? É. Hoje é dia que as minhas amigas chegam. E acho que eu vou filmar a chegada delas antes de encerrar esse vlog dessa semana pra vocês. E aí o nosso final de semana juntas mesmo vai aparecer no próximo vlog. E tá caindo o mundo. Só porque as meninas vão chegar hoje. Tá chovendo horrores. Mas tá chovendo. Tem uns dois minutinhos e tal. E se eu bem conheço, vai parar daqui a cinco. Vamos ver, né? Como é que vai ser esse final de semana. Eu já tô aqui na casinha que a gente alugou. Vou mostrar pra vocês. A gente vai ficar ali em cima. Ai. Naquela ali de cima. Depois eu mostro lá dentro pra vocês. Porque agora, enquanto as meninas não chegam, eu tô aqui fazendo um negócio que eu precisava fazer. Limpar a geladeira. Que está um nojo. Desde que virou o bagulho do tomate os caramba aqui dentro. Foi ontem. Mentira. Foi anteontem. E aí eu não limpei porque tava muito difícil na logística da praça. Eu sabia que aqui eu ia estar na casinha. Então eu só meio que passei um pano por cima, assim, ontem de manhã e deixei. É agora tirar tudo de dentro da geladeira. Limpar bem ela. E... É isso. Aproveitar que ela vai ficar sem comida também. Deixar aberto pra dar arejadozinho. Com o cheirão de tomate aqui dentro. Não tô entendendo. É... Não é bem tomate, sabe? É atum com... Aquele que vem com molho de tomate. Só que a lata abriu... Eu não sei como é que aconteceu, tá? Mas a lata tava meio aberta, assim. Eu acho que eu devo ter coisado, sei lá. E vazou o molho. E o atum ficou dentro, entendeu? Isso aí que aconteceu. E agora eu tirei, né? E vamos limpar essa geladeira antes das meninas chegarem. Porque depois é só curtir o finalzinho de semana. Comer as migas antes de sair do litoral. Litoral da Bahia. Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês antes das meninas chegarem. Nessa escadaria. A gente já sai na praia. Depois que a gente for mostrar pra vocês. Tem uma ducha ali. Aí aqui tem uma varanda. Olha que massa. Vou aumentar a câmera. Ó, um varandão. Pra gente curtir. A portinha tem tela de mosquito. Já amei. Aí o quartinho, ó. Tem uma cama de casal. E aqui embaixo puxa a cama de solteiro. Aí provavelmente eu vou acabar dormindo na Kombi pra Jessie não dormir sozinha. Mas tem essa cama de solteiro aqui. Que a gente pode até tirar e botar aqui e tal. Vou sugerir isso pras meninas depois. Olha que bonitinho. Aí banheiro e tal. Hello. E aqui uma mini cozinhezinha. A tela com o mosquito de novo. E lá embaixo. Tina no estacionamento. Aí assim. Ah, por que a Jessie não vai ficar aqui dentro? Porque vocês vão ver depois. Snow vai chegar. Que é o cachorro da Cecília. E não tem como manter os dois aqui dentro. O espaço é muito pequeno. Não tem nem cômodo o suficiente, né? Pra eles ficarem separados e tal. Então a Jessie vai ficar ali, ó. Mas a Kombi tá aberta. Fiquem tranquilas. E o climatizador ligado. E ali ela tá carregando e tal. E é isso. A Jessie agora tá dormindo. Porque esse é o horário dela de dormir. Ela só acorda agora umas três da tarde. Tá cheirando. Ah, de novo. Tô gravando. E Snow tá ali entretido. Porque ganhou. Que que é isso, amiga? Não, não. Ele roubou. Que que é isso? Pé de coelho. Pé de coelho. Dá sorte. E nós não vamos encerrar esse vlog por aqui. Porque nós vamos curtir esse final de semana. Uuuu!